Revolução Jesus chegando até a sua casa, que bom a gente poder parar nessa hora do nosso dia e a gente refletir sobre um tema, um tema que com certeza você já passou, vai passar e às vezes pode ter muitas dúvidas, casamento. O tema do nosso programa de hoje é Rumo ao Altar. E nosso querido Papa Francisco, falando aos noivos, ele diz assim, Caros noivos, vocês estão se preparando para crescer juntos, para construir esta casa, para viver juntos para sempre. Não queiram fundá-la sobre a areia dos sentimentos, que vem e vão, mas sobre a rocha do amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. É isso mesmo, você que está aí namorando, será que é o momento de dar o passo, de se comprometer para sempre, dentro dessa realidade bonita que é o matrimônio? E você, será que casou e aí está, meu Deus, será que eu errei? A gente vai conversar sobre isso e muito mais com elas, elas que escreveram este livro aqui. Olha, o que você precisa saber antes de dizer sim? A Flaviane Montenegro, já quero até chamar aqui, ela que é cantora, escritora e juíza do Tribunal Eclesiástico. Seja bem-vinda, Flaviane. Quero também chamar, bem-vinda. Muito obrigada. A Daniela Mendes, ela que é psicopedagoga e escritora também deste livro. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E ela que é psicóloga também do Tribunal Eclesiástico e escritora deste livro, que com certeza já fica a indicação para você. Tatiana Mesquita, Tatiana Mesquita, bem-vinda, viu? Obrigada. Podem sentar. E a gente já começa com a boa música aqui da Flaviana. Flaviane, uma é Flaviane e a outra é Tatiana. A e E. Uma boa música. Daqui a pouco a gente volta com esse tema. Mas curte aí a música e deixe seu coração se preparar para esse assunto, que com certeza vai mexer com você. Coloque suas mãos no seu coração, Senhor. Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Oh, te amo, Jesus Por ti minha alma espera Apoia-me docemente Por hoje aqui Vem morar em mim Dá-me teu sorriso Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Obrigada, amor Valeu Programa Glaviane Montenegro e aí também, né, o Nando Mendes, que é esposo da Daniela Mas antes da gente ir ali para as autoras deste livro, né, quero conversar com a Fabiana Azambuja, minha irmã de comunidade Ela que tem um trabalho muito bacana interno com os membros da comunidade, mas também externo com a população Dentro dessa questão de ajudar, né, uma vivência melhor, vamos assim dizer, da sexualidade, da beleza do matrimônio Mas, Bia, já vamos começar quente O assunto é casamento, mas vale tudo, vale treinar através de relações sexuais Antes do casamento, para na hora H você não fazer feio, vale tudo? Opa, boa noite, gente Boa noite, Adriano Essa pergunta, né, se vale tudo, né, o que é necessário para ter um bom desempenho, vamos dizer assim, né, como as pessoas falam na relação sexual Essa pergunta me provoca, assim, três reflexões, que eu acredito que quem está nos assistindo pode ir me acompanhando, né, e tendo as suas conclusões A primeira é que a relação aqui é de um, não de duas pessoas, mas de um produto Porque você vê, tem gente que fala assim, ah, vamos fazer test drive Isso Para ver se na hora H a gente vai ter um bom desempenho, né, é uma frase muito comum Test drive a gente faz com carro, não é verdade? Mas será que a gente pode fazer esse tipo de coisa com as pessoas? Então aqui a reflexão é a relação que eu tenho no matrimônio, ou no noivado, ou no namoro É com uma coisa, com um objeto, ou com uma pessoa Então, isso é um questionamento que a gente deve fazer quando a gente fala de relação sexual, porque vai além da genitalidade Uma relação sexual, ela não se reduz simplesmente à genitalidade Ela envolve a questão afetiva, emocional, até mesmo transcendental um do outro, né, nessa união Então essa é a primeira reflexão que eu traria, né, para as pessoas A segunda seria com base na doutrina da igreja católica Para aqueles que querem e estão rumo ao altar, como você disse, o tema do programa Que a igreja, ela traz, assim, uma dignidade para o sacramento do matrimônio tão linda Que quando os noivos, os namorados, eles sabem o que é o sacramento do matrimônio É muito fácil eles verem o que não é O que não compreende o sacramento do matrimônio E o Papa Paulo VI, nessa encíclica, ele traz quatro características do amor conjugal Que é um amor humano, aquilo que você tem Um amor fiel, um amor que é para a vida toda, né, com fidelidade Um amor exclusivo, que exija exclusividade E um amor fecundo Então quando a gente trabalha com os noivos, com namorados Que estão rumo ao sacramento do matrimônio A gente fala, olha, vamos fazer um exame do amor O nível de amor que você tem por essa sua namorada Por esse seu noivo Para que você aproveite esse tempo Não para experienciar o vale tudo, né Mas para ver se de fato essa pessoa é aquela com quem você quer viver Um amor total, fiel, exclusivo e humano Então, essa dica, vamos dizer assim, do Papa Paulo VI Ajuda muito os jovens a fazer esse discernimento E não ir para o sacramento do matrimônio despreparados Porque aí a gente cai, né, no número de divórcios, né Que a gente infelizmente tem E são consequências para a própria sociedade Para o matrimônio, para as pessoas Mas também para a sociedade Então eu acho que essas características Ajudariam muito aos casais de namorados e noivos Bacana, Bia E é interessante que o trabalho que você faz Justamente com os namorados e noivos, né E eu me beneficiei e me beneficio também Desse trabalho é com o planejamento familiar, né Alguns falam planejamento, outros falam método, né O que seria, né, essa possibilidade que a igreja diz, né Dessa paternidade responsável Onde até mesmo o ato conjugal Ele entra dentro dessa dimensão de olhar o outro De pensar a vida que vai surgir a partir daquele ato, né O que seria o método Billings? Então, o método de ovulação Billings é um método natural, né, científico E ele é uma Ferramenta Um método O método é caminho, né Ele é um caminho Para que os casais vivam uma espiritualidade conjugal Para viver tudo isso que eu falei anteriormente Porque se você não sabe esperar Quando você está namorando, noivo, por exemplo Para não ter uma relação sexual pré-matrimonial Que seria isso Hoje em dia muitos noivos Ah, vamos fazer Vamos ter relação Igual você perguntou Vamos ter relação Para a gente ver como vai ser, né Senão eu não me arrependo depois Isso, isso São as relações pré-matrimoniais Então, quando a gente faz o método natural A gente educa Para uma afetividade e sexualidade Ordenada para o amor Porque esse noivo Que tem um desejo profundo De ver aquela mulher pelada Quanto antes, né E que é nobre Que é nobre E que é nobre esse desejo Porém ele tem uma inteligência Uma vontade Que diz para a vontade dele Assim, meu querido Você não é um animal Um cachorro, né Você tem inteligência A inteligência é um farol Uma luz que diz para a sua vontade O que você deve fazer Então você é humano Você é gente E o método Ele vai educando esse casal A viver inteligentemente Aqui você nem precisa ser católico Não sei quem está nos assistindo Mas dignidade todo mundo tem Religião pode ser que você não tenha Mas dignidade Todos temos, né Então o método natural Ele acaba sendo esse caminho De educação para a castidade No caso dos noivos Como diz o catecismo da Igreja Católica A vivência da continência Porque nessa continência Eles vão se conhecendo de fato Se o cara está querendo fazer test drive Ou se ele quer mesmo, né Inteiramente É interessante que acompanhando os casais Eu tive várias experiências de casais Que tinham relações pré-matrimoniais No namoro e no noivado E quando viveram essa experiência Do amor de verdade Como você diz no Revolução, né Eles veem que estão na fornicação Que é um pecado E eles pararam lá na minha sala E disseram Então a gente quer começar a conhecer A nossa fertilidade Porque a gente vai fazer Uma descontinuidade da relação sexual Porque fazendo o método natural Vai conhecer a fertilidade dela e dele Com relação sexual não tem como eles fazerem E você veja que lindo, né E eu já fui em casamentos Inclusive eles tinham uma vivência De relação sexual pré-matrimonial Ao terem a consciência da fornicação Eles se abriram a viver o método E viveram a castidade Então é possível Você que está nos vendo agora Você que é noivo Você que é namorado Pô, eu já estou com a minha namorada E sabe o que eles sentem? Eles sentem depois No fim das contas Isso aí psicologicamente, né Tem vários A gente não vai conseguir falar de tudo Mas existem várias consequências, né De ordem biológica De ordem psicológica De ordem bem transcendental Das relações pré-matrimoniais E também extra-conjugais Na ordem biológica Muitas mulheres sentem frigidez Depois na relação Porque ela se sente um objeto ainda Está me entendendo? Ou ele, né Hoje em dia não só a mulher O homem se sente um objeto E o homem também Ele tem a sua dignidade Na ordem psicológica Como eles faziam tudo na clandestinidade Era meio escondido Ninguém pode ver Tem aquele temor Muitas vezes quando vai para o matrimônio E aí vai Então você veja É algo que você pode pensar Buscar Nos documentos que eu trouxe aqui O catecismo tem E também a encíclica do Papa E fazer uma reflexão Joga aberto Com a tua noiva Com o teu noivo Com o teu namorado Com a tua namorada E vê de fato Que amor vocês querem construir E é interessante ver Que a Canção Nova Ela também está engajada Nesses processos E é tanto que a gente também Te trouxe aqui Para divulgar O encontro Onde vamos aprofundar Essas temáticas Até antes de você Nos deixar aqui Mas deixa aí o convite Para participar Do aprofundamento Obrigada Adriano Então eu queria convidar você Que está nos assistindo Nós vamos realizar Um aprofundamento Afetividade e sexualidade Um dom de Deus E nós vamos abordar As feridas sexuais Que nós trazemos Na nossa vida Quer dizer Todos nós temos As nossas E vamos trazer O padre Rafael Solano Que já é Já é o nosso pregador oficial Dos nossos aprofundamentos E a doutora Roberta Castro Estará também No aprofundamento E eu De 8 a 10 de abril Inscrições Eventos Ponto canção nova Ponto com Você entra lá Aprofundamento Afetividade e sexualidade 8 a 10 de abril Bia, muito obrigado De nada E olha O convite está aí Você precisa vir E crescer também Na compreensão Dessa beleza Desse dom Que é a nossa sexualidade Deus abençoe Bia, um abraço Um abraço Fica com Deus E já aqui Com as nossas convidadas Que escreveram O livro Que você precisa saber Antes de dizer sim A gente falou ali De sexo A gente falou De relação sexual A gente falou De método bilis Mas uma coisa Que pega também É a questão familiar A gente falou Da relação sexual Mas a relação afetiva É preciso conhecer A família do outro Casar com a família do outro Antes de casar com a pessoa Isso daí Vocês tratam No livro Essa questão assim Conhecer um pouco Da família Antes de dizer sim Sim Sem dúvida Com certeza Eu sempre costumo dizer Por exemplo A gente às vezes Ouve no ambiente De trabalho As mulheres falarem Mal das sogras E uma vez Aconteceu isso Num trabalho meu E a pessoa Eu falei assim Gente, eu acho isso Tão absurdo E a pessoa ficou chocada Falou Como assim Você acha um absurdo Eu falei assim Vocês já pararam Para pensar Que depois de você Essa mulher É a pessoa mais importante Na vida Do amor da sua vida A mãe é a pessoa Mais importante Na vida do seu marido Ou o pai A mãe É a pessoa mais importante Na vida da sua esposa Então Como não Como não Casar com essa pessoa Eles fazem parte E a parte Mais importante Então Tem que ter Essa relação Porque você não casa Querendo excluir Essa pessoa Da coisa mais importante Que ela tem A gente casa com um pacote Então Porque o problema Da família Acaba saindo dos dois Depois de casado Problemas de saúde Financeiro Então Com certeza A gente acaba Casando com um pacote Todo Completo Então tem que analisar bem E conhecer sim A família a fundo Não dá para conhecer Só o noivo Não E aí Flaviane O que você pensa Referente a essa questão Da família O mesmo E eu posso Inclusive Trazer a experiência Dos tribunais Eclesiásticos A gente vê Que grande parte Das causas de nulidade Para quem não sabe Causa de nulidade Matrimonial É uma É uma ação Que a pessoa entra Para perguntar Para a igreja Vulgarmente falando Você fala E aí Igreja Meu matrimônio Foi válido ou não Existiu Ou não E a gente Trabalha Com muitos casais Muitas histórias Mas o que eu posso Constatar É que muitos Desses casamentos Que não deram certo Que fracassaram Por algum motivo Existem brigas Familiares Existem questões Relações Mal Resolvidas No noivado No namoro Já começa mal Se dando com a família Com a sogra Principalmente Porque São amores Grandes demais E é muito importante A gente Ter Cada coisa Em seu lugar E nem acontece Às vezes O deixar Pai e mãe Porque às vezes Eu não consigo Cortar O cordão Ubilical E ali Essa relação Que influencia Tatiana com certeza Deve pegar isso Principalmente Na questão clínica Porque querendo ou não Internamente Eu como homem Eu tenho Uma influência Do feminino Da minha mãe Então muitas vezes Quando eu brigo Com a Letícia Não estou brigando Com a Letícia Estou brigando Com a minha mãe Dentro de mim Com a minha história Então se eu não estou ajustado Nessa hora Pode se tornar Uma grande confusão É isso mesmo Tatiana? E pode gerar Na verdade Também o fato Do homem Procurar Na mulher A mãe Né? Ou ao contrário A mulher Procurar No homem O pai Primeiro São pessoas Distintas O lugar Que a sua mãe Ocupa É o lugar Que a sua mãe Ocupa A sua esposa Não tem Não vai E não tem Que ocupar Esse lugar Mas aí Tem coisas inconscientes Que às vezes A pessoa não percebe Enfim Mas existe Muito isso E aí o casamento Acaba Porque a mulher Arrumou um filho Ela não arrumou Um marido O homem arrumou Uma filha Não uma esposa E aí é muito complicado Porque a relação De um casamento Não é essa E aquela frase Que diz assim Olha Se você quer saber Como que ele Vai te tratar Veja como ele Trata a mãe dele Vocês acreditam nisso? No meu caso Dá certo Posso falar Que eu sou testemunha A minha sogra Aliás Está me assistindo Um beijo Para ela Eu amo a minha sogra Graças a Deus E assim O Nando Trata muito bem A minha sogra E eu vejo O cuidado Lógico que nós Temos problemas Mas problemas comuns De um matrimônio Natural que tenha Mas eu percebo Que o zelo Aquela dedicação Mesmo A preocupação Com o outro A mesma preocupação Que ele tem Com a mãe dele Ele realmente Acaba tendo comigo Isso é uma bênção Graças a Deus Gente A questão financeira Saindo da questão familiar É preciso conversar Antes de dizer sim Ou não Deixa No dia do Quando a gente For casar lá no civil A gente decide Comendo de parcial Como é que é? Parcial Total Total E universal É É interessante Conversar As contas Vão ser conjuntas Cada um vai ter a sua Tem gente que já marca Até o nome do convidado Embaixo do presente Porque quando separar Já Olha você fica com esse Eu com esse Sério Então eu já ouvi dizer Meu Deus do céu E aí Essa questão do dinheiro Ela tem também um impacto Na questão da conjugalidade? Tem Principalmente Quando já se entra No casamento com dívidas Em especial isso E tem pessoas Que não conseguem Administrar o dinheiro Tem muito casamento Que realmente Não dá certo Porque uma das partes Ou ambas Não conseguem Administrar dinheiro Até isso Tem que ser visto Antes Porque pode se tornar Um grande problema Depois Tem pessoas Que já entram No casamento Cheio de dívidas Por quê? Ah, porque sonham Com a grande festa Mas não tem dinheiro Para pagar o aluguel Isso tem que ser analisado Está dando indício De possível complicação Possível complicação E depois disso Até a pessoa pode sair Comprar coisas Com valores altos Então acaba endividando Os dois Então parece que não é um problema Mas ele pode se tornar Um problema grande E para poder sacar isso No namoro Seria um jantar Uma oportunidade Tipo assim Deixa eu ver Vai ser McDonald's hoje Ou vai ser outro Quem vai pagar a conta Quem vai pagar a conta Eu acho assim Que se o namoro Ele tem um tempo legal Se você consegue Ter a liberdade De ser quem você é Dentro do namoro E deixar o outro Também ser Com seus defeitos E suas questões Se você convive Sadiamente com essa pessoa Você vai perceber De repente O cara apareceu lá Sei lá Trabalha Numa lanchonete E ganha pouco Aí ele aparece Com um tênis Super de marca Você fala Pera O cara ganha Cem reais Aí ele vai e gasta Mais de cem Num tênis Tem alguma coisa errada Ou então Para te agradar Ele te dá Aquela joia Maravilhosa Você pensa Da onde o cidadão Tirou esse dinheiro E aí vai ver Que o cara fez Uma dívida E as contas Não estão pagas Vai ver Que ele fez Uma dívida Para te dar Um presente E te agradar Então eu acho Que se você Tem uma sadia Convivência Você consegue Perceber Nas coisas Se você não tiver Cego de paixão Você consegue Paixão também É uma questão Perigosa Não é legal Dar o sim Na paixão Não De jeito nenhum Por quê? Você sabe disso É, eu tenho que fingir Que eu não sei Entendeu? Bom, a paixão Para psicologia Em geral Ela tem um tempo Vamos chutar uns dois anos Mais ou menos Se você se casa Antes dos dois anos E aí, gente Não estou dizendo Você tem que namorar Dois anos Depois noivar Dois anos Não Contanto que o teu relacionamento Até o casamento Tenha passado De dois anos Você já vai ter Uma melhor visão Daquilo que está acontecendo A paixão Pode terminar antes Pode Pode terminar depois Pode Mas, em média É isso E a paixão Ela dá uma cegada Na pessoa Tem muitos casamentos Que terminam Até nos tribunais Eclesiásticos A gente vê muito disso Casamentos que terminam Com menos O relacionamento todo Deu menos que dois anos E aí, assim Quando acabou a paixão Tem gente que é movida A paixão Que é movida A borboleta no estômago Amigo, você não vai Viver de borboleta no estômago O resto da vida Às vezes vai ter úlcera No estômago Para sobreviver Exatamente, uma gastrite A borboleta no estômago É uma coisa adolescente Você não é adolescente O resto da vida E você precisa amadurecer Junto com esse relacionamento Então, assim Quando acaba a paixão A pessoa fala Pronto, acabou Não gosto mais E não É a hora que está entrando O amor E você vai começar A construir uma coisa Com alguém Muitas vezes As pessoas confundem muito Paixão com amor E justamente O que a Tatiana diz Ela fala Quando acaba Acham que acabou o amor Muitas pessoas dizem Não, porque acabou o amor Não acabou Na verdade Está começando E Ai, mas então Amor não é tão legal Quanto a paixão Porque a paixão É quando a gente está Se acabando pela pessoa Não consegue pensar Não, o amor É muito melhor Do que a paixão Porque você conhece Aquela pessoa Por inteiro E você é capaz De racionalizar isso E racionalmente dizer Não, eu quero dar Um passo racional Um compromisso De passar o resto Da minha vida Com essa pessoa Que eu escolho E o amor Não é E o amor é melhor Que a paixão Porque ele não acaba Ele não tem tempo Ele é para a vida toda Ele é total Exatamente O de João Paulo II E até a gente falando disso Desse conhecer Dessa paixão Que acaba E achei interessante Porque a Flavina Ela disse assim A paixão Parece que a gente se acaba E na verdade Paixão é isso mesmo Você se acaba Mas o amor Você é A paixão você se acaba E no amor você pode ser O outro também pode ser Porém Tem muitas pessoas Que tem uma artimanha Para se esconder Para ter uma identidade Falseada Para enganar E às vezes O outro casa E aí parece que Nossa Mas eu não conheci Essa pessoa Eu acho que eu me enquadro Nesse perfil Fala um pouco Dani Você que está conando certo Mas casou com o Fernando errado Exatamente E assim Até para deixar bem claro Ninguém tem culpa De nada E ninguém fez nada De propósito A gente sempre fala Com muito zelo Mas o que acontece Eu realmente Conheci na igreja Mas eu conheci A pessoa na igreja Mas com o passar do tempo Eu fui desviando E fui deixando de lado Tudo aquilo que Para mim era essencial Então para mim O que era essencial Ter um casamento Igual dos meus pais Então meus pais Estão o dia inteiro Assistindo Canção Nova Estão rezando o terço Eles rezam quase o rosário Então eu queria Aquele casamento Para mim Então imagina Você começa o namoro Eu acho que achei A pessoa certa Porque conheci dentro Da igreja Mas com o tempo O que aconteceu Eu fui parando De ir na missa Até que chegou um momento Que nem no Natal Eu fui à missa Então eu já não me reconhecia mais Então eu fiquei tão longe De Deus E eu não sabia mais Quem eu era Então foi até o momento Que eu me casei Achei que estava fazendo A coisa certa assim Disse o sim Fiquei cinco anos Fiquei mais quatro namorando E cinco de casada E num belo dia Ele falou Olha Acabou Eu te amo Vou te amar para o resto da vida Mas acabou Então naquela hora Eu falei Mas isso não é amor E eu já sabia Do tribunal eclesiástico E falei Olha Então eu vou querer Fazer o processo de nulidade Porque isso não é casamento Eu sei o que é ter uma família Eu imagino Eu quero ter um casamento Igual dos meus pais Ele falou Mas eu não quero Eu não quero rezar o terço Eu não quero ir à missa E você vai achar uma pessoa Que queira fazer isso com você Então naquele momento Eu percebi Que tudo aquilo Que eu construí Não era Eu estava de frente Para uma pessoa Querida Mas que não me amava E que também eu não amava Então Deus me deu A oportunidade De refazer a minha história Dani Mas você falou Que foi quatro anos Tatiana Ajuda aí Tipo assim Lógico A gente está falando De tempo aqui Mas tem pessoas Que enganam Trinta, quarenta Se engana A gente está vendo aí Vivendo um dia De enganação Um dia onde As pessoas Lavam Essa palavra hoje É tão intensa A verdade é dita A mentira é dita Com Tanta verdade Com tanta verdade E tem gente Que vive assim Na vida afetiva Como sacar Dê alguns indícios A gente até percebe Vocês devem ter isso E principalmente você Que faz os laudos Pessoas com transtornos Psicológicos sérios E que isso também compromete Na questão De uma total liberdade Para dizer assim Mas como sacar isso Lógico Nem todo mundo Vai ser psicólogo Para poder Com quem estou casando E nem terá um psicólogo Do lado sempre E psicólogo também Quando a gente está dentro Da situação A gente não Psicólogo para os outros Exatamente Ainda bem Adriano Porque imagina Analisando Toda hora você está analisando Fica analisando sua mãe Seu pai Não dá certo Mas eu acho que assim Existem pessoas que Nem sabem O que elas realmente são Eu acho que Não é só uma questão De enganar o outro Eu acho que tem Pessoas que enganam Os outros Sim Mas eu acho que tem Pessoas que nem percebem Ou que é tão É tão loucura Que nem percebe O que está fazendo Ela assume um papel Que ela Por exemplo Essa coisa Do assumir Uma personalidade Que não é sua Ela não é só No sentido ruim Então assim No sentido bom Também existe Então aquela menina Que teve um casamento Viu os pais Com um casamento Super maravilhoso Os pais Que são namorados Que andam de mão dada E tudo mais Ela busca um cara Parecido com o pai dela E aí o cara Para conquistar Essa menina Porque ela é ótima Ele faz tudo O que o pai Dessa menina faz Ele dá flores Ele manda bilhetinhos Ele fica no WhatsApp Falando áudios melosos Só que aquilo Não é ele Está representando Exatamente Ele está fazendo Para ficar com essa menina Para conquistá-la Só que quando a coisa Virar amor mesmo Tiver que virar amor Ele não vai conseguir Sustentar esse personagem Porque não é dele E não tem problema E não tem problema Não ser dele Só que não é aquilo Que aquela menina esperava E é por isso Que muita coisa Dá errado Às vezes a pessoa Nem é ruim Mas existe A gente Costuma ver muito Às vezes Vou até pegar o gancho Da pergunta Mas tem como ver antes? Até tem Como você ver antes Alguns casos sim Mas outros casos não dá Infelizmente Existem os transtornos Psicológicos Às vezes O caso que a Tatiana Tatiana falou agora Não é Pode ser Que nem seja De questão psicológica Mas existem Pessoas que conseguem Mesmo Se revestir De um caráter De uma personalidade Que não é delas Isso infelizmente A gente resolve no tribunal Porque muitos Desses casos É de novo Acho que antes também As pessoas não escutam Porque quem está de fora Enxerga É verdade Mas normalmente A pessoa está tão cega Que ela não vai escutar Então você Deixa de perceber detalhes Como você falou Da conta Por exemplo Puxa Mas isso eu não concordei Mas aí você vai deixando Não Mas isso é normal Isso eu aceito E aí na hora do casamento Tudo aquilo Vira uma coisa gigante E aí você fala Nossa Mas eu não casei Desse jeito Isso é verdade Não Quando casar Vai mudar Eu ia falar Exatamente isso Também Que o problema O maior problema De uma pessoa Que se reveste De uma personagem Que ela não é É ela encontrar Alguém Que acha Que a bênção Do matrimônio É uma mágica É E aí deu ali Falou que o Deus uniu O homem não separa Plim A pessoa mudou E não mudou A bênção Ela é de Deus Ela é capaz De muitas coisas Do sacramento Sem dúvida Mas O cara não vai mudar Aquilo que ele já Não anula Uma humanidade Não Exatamente Não faz uma mágica Então assim Ai não Olha Eu vou casar com ele Porque depois do casamento Vai mudar Muitas pessoas fazem isso Vai piorar Infelizmente Vai piorar Porque você não tem mais A porta do carro Para bater e ir embora Você vai ter que ficar Dormir do lado daquele cara Que você brigou Então tem que tomar muito cuidado Com isso E é interessante Que assim Diante daquilo Que é difícil Eu acho que uma boa pergunta Se fazer é essa Se não mudar Eu tenho suporte Estrutura Para aguentar a vida inteira Pois é E se no namoro Não tem para terminar Imagina o sofrimento Que é um casamento Então assim Eu não conseguia terminar Não imaginava isso E aí imagina Como foi a separação Então foi muito difícil Muito dolorosa Meus pais me acolheram Meu pai ainda falou assim Para mim Puxa ainda bem Que eu estou vivo Para te acolher Porque a gente sente Realmente sozinho Você fala agora Eu troquei minha família Inteira por ele Sabe Então às vezes A menina está lá Sonhando com um casamento Ela tem que sonhar Mas com um casamento em Deus Escolhido Assim A pessoa tem que ser Realmente aquela pessoa Escolhida por Deus Porque ao invés de ser A melhor coisa do mundo Ela pode se tornar A pior coisa Pode destruir a sua vida E o tempo de namoro Ele ajuda nisso Adriano Quando você consegue Ter um namoro bacana Que você pode ser você mesmo Que o outro pode ser ele mesmo Ele te conduz para isso Para saber se Aquele defeito Todo mundo tem defeito Sim O defeito da Flaviane Por exemplo Pode ser um defeito Que para mim Eu não tolere Mas o seu defeito Pode ser um defeito Que eu tolere A gente faz uma alusão Até no livro Que é Com emprego Então assim Todo emprego tem um problema Todo emprego tem um patrão chato Tem alguma coisa Que você não gosta Não sei trabalhar na Canção Nova Não deve ter Mas aqui é diferente Mas todo emprego tem alguma coisa E aí você está naquele emprego Quando chega no seu limite Que você fala Não, isso eu não aguento Você muda de emprego O namoro é a mesma coisa O namoro serve para você olhar e ver Aquilo eu vou aguentar Para o resto da vida? Porque o casamento cristão Pressupõe que é para o resto da vida Eu aguento aquilo Para o resto da vida? Não Então meu amigo Não fica brincando De namorar Porque não dá certo Legal Nosso assunto está muito bom A gente vai para um breve intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais perguntas E aí já fica a deixa Qual a diferença De um matrimônio para um casamento É a mesma coisa? E realizar esse sacramento do matrimônio Em qualquer lugar É válido Casar na praia No cinema Numa, sei lá Numa rave Daqui a pouco a gente volta Com essas perguntas E com essas respostas Enquanto isso a gente vai para o intervalo Com Flaviane Montenegro Você aí que está Com o seu noivo Sua noiva Seu namorado Seu namorado Seu marido Seu esposa Sua família Seus sonhos Coloca tudo isso No abraço No abraço do Pai E toca o Senhor Nessa hora Percebo que estás a me olhar Tão perto que posso até tocar Atrai-me a Ti, Deus Me faz mais sensível a Ti Destrói os erros Que há em mim Socorro meu Nunca me desamparou Cuidou de mim E hoje sou quem sou Eu vou soltar a voz Abrir meu coração E me render ao Teu amor Meu Senhor Eu quero Te tocar Quero Te abraçar Preciso Te sentir Meu Senhor Meu Senhor Toma meu coração Ouve-me a oração E forma de louvor E forma de louvor Eu quero te dar Atrai-me a euch Atrai-me a Ti Deus Atrai-me a Ti Atrai-me a Ti Atrai-me a Ti Pra eu sentir pulsar teu coração Eu quero estar onde estiveri E declarar que tu és minha canção Meu Senhor, eu quero te tocar Quero te abraçar Preciso te sentir Meu Senhor, toma meu coração